Olá pessoal, está começando mais um vídeo do nosso canal da Universo, espero que vocês gostem. Janeiro, tudo novo. Ai meu Deus, o que eu vou fazer esse ano, né? O ano novo chegou agora, a numerologia é um, significa iniciando, princípio, renovação, oportunidade. É o mês que nós homenageamos Jano, Jano de Janeiro, né? É um Deus, Jano, Deus romano de duas faces, horrível, que era conhecido por ser protetor das entradas e saídas da casa, das estradas. Abre o ano sendo o anunciador de esperança. Eu acho importante, cara, eu acho que a gente tem que ter esperança. Mercúrio vai gerar um monte de problemas na primeira semana, certa agressividade nas palavras. Então, ó, quando Mercúrio entra, a gente fala um monte de besteira. Vamos tentar ficar quietinho nessa primeira semana. Depois, lá pro final, na segunda quinzena, a gente vai ter aí um amor à coletividade. Legal isso, projetos sociais e etc. De novo, Mercúrio nos ajudando. Agora vamos, signo por signo. Carreira e dinheiro. Começo do mês, o Sol une Saturno em Capricórnio e pode bloquear alguns dos seus avanços, causando muito nervosismo nesse setor. Ai meu Deus. Depois, você vai estar com Mercúrio em Capricórnio, porque você vai ter que ponderar e analisar suas atitudes. Então, é um mês de calma, Mariana. Como tá, fica. Não é momento de novos projetos. É um ano que se inicia, mas esse mês, não. Pra você que tá desempregado, também tá muito difícil esse mês. Se apoie mais na família. Vida amorosa, tá solteiro? A partir do dia 7, entrada, invernos e sagitário. Minha amiga, se você não desencalhar. Pra quem tá casado, é bárbaro, romance. E pra quem tá sozinho, sensacional. De 7 pra 15, mais ou menos. Saúde, preste muita atenção. E especial, antes do dia 20, que você vai estar tenso. Vocês, arianos, são tensos, né? Aqui, ó. Muita dor. Vocês têm muita dor no pescoço, etc. Por ser muito tenso. Atenção com a sua pressão. Pressão arterial de arianos sobe demais. Salmo 2. A cor é branca. O banho é malva. E o dia, terça-feira. Carreira boa, tá auspicioso pra você ganhar dinheiro. Teremos alguns planetas em Capricórnio te dando estabilidade e grana. Grana, grana a partir do dia 20. E quando você tem alguma coisa ligada a Vênus e a Sagitário a partir do dia 7, você vai ter vigor. Ai, que bom. Sabe? Não vai sentir cansaço. Isso é importante. Dinheiro na boa. Novos negócios na boa. Taurino. Compre e venda legal esse mês. Pra você que tá precisando de emprego, também. Tá bem bom pra você. A partir do dia 20, tá? Amor. Se solteiro, Vênus em Escorpião até o dia 7. Vênus em Escorpião, o que que é? Paixão. Amor com paixão. Algum ficante, pá, vai querer namorar e noivar. Você não acha o máximo? Se casado, muita paixão a dois. Saúde. Tá instável nessa primeira semana. Por conta de comida mesmo. A parte digestiva, tá? Não é nem nervoso. É a parte digestiva que você vai ter que tomar cuidado. O salmo é o 4. Cor salmão, que eu adoro. O banho, jasmin. O dia do banho é sexta-feira. Carreira e dinheiro. Nervosismo, pressão, responsabilidade. Você poderá tá nervoso essa primeira quinzena. Na segunda vai tá legal. Você vai recomeçar alguns desafios. Você vai pegar aqueles desafios e vai concretizar a tua vida nisso. Por volta de 18, o Júpiter vai reforçar a sua criatividade. Você é super criativo. Então, eu não vejo problema pra dinheiro e pra profissão esse mês. Emprego tá bem bom pra você conseguir emprego. Sempre com amigos. Você é cheio de amigos, né, Gimiliano? Então, gente te indicando. Amor, excelente período pra viajar e conhecer um love, inclusive fora do país. Pode ser Praia Grande ou Nova York. Bem, pra mim, tanto faz. Se eu estiver casado, Marte vai estar em Ares. Cria um impulso na tua vida morona. Marte em Ares. Marte em Ares também dá briga. Então, tem que tomar cuidado pra não ofender o seu cônjuge. Saúde. Maiores cuidados você vai precisar esse ano, tá? Com a coluna. Os braços. Gimiliano sofre com dor no braço, dor na mão. Até o dia 27, preste atenção. Dores nas pernas mesmo. Salmo 54. A cor é verde. O banho é a lequim que eu amo. O dia é quarta. Carreira e dinheiro. O sol vai estar unido a Saturno em seu signo oposto. Capricórnio. Isso estabiliza as uniões oficiais de trabalho. Isso vai assim. Seu chefe te dá aumento. Seu chefe vai falar, agora você vai viajar pra resolver uma empresa ali. Você pode organizar uma nova empresa. É muito bom pra... Como é que é? Promoção. Eu acho que, assim, a partir do dia 20, então, com o Mercúrio junto aí da tua... O sol e Mercúrio. Se você não tiver aumento canceriano agora, você não tem mais. Pra quem que é emprego? Bárbaro! Lua cheia em leão, cara. Dia 21. Lua cheia em leão. Amor, se solteiro vai continuar. Infelizmente, eu não vejo nada de novo pra você. Você vai conquistar alguns corações aí esse ano, mas não vai ser esse mês. Se casado, tá perfeito. Organize algumas viagens. Saúde. Cuidado até o dia 20 com o coração, fígado. Coração, fígado. Salmo 52. A cor é verde, bem clarinha, verde água. O banho é a ruda e o dia é segunda-feira. Carreira. Dinheiro. Será tensa até o dia 7. Só encrenca, hein? Inclusive, pode ser mais lá e ir embora. Você vai estar desconfiado, você vai estar com ciúme do teu chefe que vai estar conversando com os outros. Você vai provocar uma série de coisas ruins. Toma cuidado. Depois do dia 20, com a chegada do Sol e Mercúrio, aí as coisas vão melhorar e você pode até ficar numa boa. Mas nada de coisa nova esse mês. Amor. Se solteiro, tenso demais, não veja o amor novo. Eu acho que você tem que consolidar o que você já tem. Quer dizer, se você estiver sozinho, Leão, esse mês me parece que você vai continuar. Casado. Cuidado com ciúme. É um mês que você vai estar muito ciumento. Cuidado. Saúde. De uma forma geral, boa. Cuidado com a circulação sanguínea, com a pressão, né? E descansar. Você veio logo em janeiro, descansar. Dê atenção ao coração, sempre. Se você é de Leão mais velho, faça elétrico, sempre. Salmo 67. A cor é rosa e salmão. O banho. Pétalas de uma rosa salmão ou rosa no dia domingo. Carreira e dinheiro. Muito nervoso, porque Mercúrio vai estar em Sagitário. É uma encrenca, cara. Aí você vai conseguir voltar a tua razão lá pro dia 5, 6. Não seja exigente demais em você que é chefe. Corra atrás do que você precisa. É um mês afetado. Você vai estar meio frustrado com o negócio de emprego, dinheiro. Não vejo aumento, não vejo nada. Você tá exigente com você. Você vai ficar dividido entre a razão e a emoção. O trabalho é razão. Virginiano, mais comprometimento. Se estiver desempregado, difícil emprego esse mês. Se solteiro, agora a gente vai falar de amor. Alguns dias cansativos, você vai achar que nada vem, nada acontece. Tensão nervosa, ansiedade. Briga se você for casado. Então não tá muito bom esse mês de janeiro, hein, virgem? Pelo amor de Deus. Saúde. Muito boa, graças a Deus. Só cuide do seu emocional, né? Porque como vai estar muito encrenca no trabalho, o amor vai estar sozinho. Se estiver só, vai continuar. Você pode ficar em depressão. E virginiano, quando tá depressão, faz isso aqui, ó. E aí, aqui, enche de encosto. É o signo que mais tem encosto, junto com capricórnio. Então, sobe a bola. Salmo pra você levantar a moral. 87. A cor lilás. Banho violeta. Florzinha violeta. Dia quarta-feira. Carreira. Vai se abrir portas e mais portas em direção a você, nesse setor. A lua cheia em leão vai te dar uma elegância, um chiquê, uma coisa que todos na carreira profissional vão querer te dar emprego. Sabe aquela executiva chegando assim? Sabe aquele chiquê, mesmo não querendo, já fica chique? E as pessoas vão falar, nossa, olha que porte, olha que bacana, que interessante. Promoção, dinheiro e sucesso. E vão te respeitar, te levar a sério. Vida amorosa. Início magnífico, com promessas de uma pessoa da tua vida lá atrás, voltar e estar com você, ou te encorajar com alguém novo, inclusive. Tá bem bom. Se casado, bárbaro. Mês de amor, sabe? Ai, que tá bom, hein, Libriano? Saúde. Muito cuidado, especialmente depois do dia 20. Falta de energia. Cuidado com o intestino grosso e delgado. Alguma intoxicação. Salmo 110. Verde musgo, aquele verde escuro. Banho, hortelã. Dia sexta-feira. Carreira e dinheiro. Tudo irá muito bem durante as três primeiras semanas do ano. A lua e vênus em seu signo te darão um carisma, cara. Que você vai ter aumento, você vai montar negócio, você vai fazer mil coisas. Você pode usar isso a teu favor, você pode fazer tudo de novo nesse mês. Tudo terá sucesso. Muito dinheiro. Investimento, compra e venda de imóvel, bárbaro. Emprego. Imagina, tá desempregado, é nesse mês que você arruma um emprego. Vida amorosa. Se tiver solteiro, dê lugar a relacionamentos antigos. Engraçaliz. Você vai estar seduzindo demais. Então, alguém também do seu passado ou algum amigo aí pra virar amor. Se tá casado, bárbaro. Vocês dois juntos. Salmo 120. A cor? Vermelha. Banho de bisco. Ai, gente, bisco é uma maravilha. Dia da semana? Sábado. Carreira, seis meses de boa sorte. Caracas! Eduardo do céu, meu primo. Este belo e reforçado Vênus está no seu signo do dia 7 ao dia 21. E outros planetas chegando em aquário. Surpresa, dinheiro, ascensão, valorização, montar, vender, tudo. Pelo amor de Deus, faça tudo. Amor. Um grande e verdadeiro amor chegando. Você vai chamar muita atenção. Boa algo? Casado. Projetos. Tá noivo, tá casado. Projetos de vida a dois melhores ainda e viagem. Saúde. Cuidado com o fígado e com as costas. Mas aqui assim, sabe? Aqui embaixo. Salmo 100. Cromoterapia. A cor é azul claro. O banho em lavanda numa quinta-feira dia de Júpiter. Carreira e dinheiro. Cansado também, cara. Só trabalho. Excesso de crítica, discussão em família. Assim que vai começar teu ano? Sacanagem. Você vai estar mais racional ainda e duro. Aí você vai sofrer, né, cara? Então é assim. Coisa nova? Não. Como você tem dinheiro, graças a Deus, sempre vai ter. Você vai estar com a tua energia vital baixa. Você tem que viajar um pouco. Tem muita encrenca esse janeiro pra você na parte de dinheiro e na parte profissional. Se tá sem emprego, infelizmente, deverá continuar. Ruim. No amor, conjunção de Plutão com Saturno e Sol começará a sentir o clima sério. Preste atenção pra não ter ruptura. Quer dizer, se você tiver casado, pode haver ruptura. Se você tiver à procura de um amor, esquece esse mês. Saúde, excelente. Graças a Deus, né? É um dos melhores momentos do ano. Salmo 119. A cor é roxa e lilás. O banhinho é verbena. O dia é sábado. Carreira. O ano começa um pouco tenso com a Lua e Vênus em escorpião. Pois você irá querer independência afetiva, independência no trabalho. E aí vem, né? Bastante otimista, você vai querer mudar a tua vida. Não é bem assim. Calma. Projetos novos a partir do dia 20. Conquistas novas a partir do dia 21 com a Lua cheia em leão, querido. Sem emprego, chances mil a partir do dia 21. Amor. Primeira semana um pouco tensa. Mas a partir do dia 21 poderá ter um amor. Se casado, conflitos durante a primeira semana. Mas depois melhora. Saúde. Tanto saúde quanto as firmanças se comportarão bem esse mês. Salmo 125. A cor é magenta. O banho de erva é gérbera laranja. O dia da semana é sábado. Carreira e dinheiro. Aproveite bem a primeira semana, porque a Lua está em Vênus e protege, inclusive, seus relacionamentos profissionais e amorosos. Ai, que delícia. Esse mês você poderá montar algo. Esse mês você poderá comprar seu imóvel. Esse mês você terá chance de aumento de salário. Que bom, hein? Uma melhora bem grande de profissional. Se estiver desempregado, possibilidades mil de emprego. Amor. Vênus em Escorpião vai te trazer muita ilusão, né? Você já é iludido, hein? Deus que me perdoa. Para de sonhar. Não idealize amor. Vai estar sem amor. Para de achar que o príncipe não existe. Não existe. Então vai ficar sem, né? Esse mês está ruim. Se casado, espere um pouco menos do seu relacionamento. O cara é obrigado a sonhar igual você? Pelo amor de Deus, tá? Deixa o cara do jeito dele. Você fica tranquila. Não tem conflito. Mas assim, você está chatinho. Chatinha. Saúde. Cuide dos pés, é óbvio, né? Que tem problema nos pés. E articulações esse mês. Salmo 136. A cor azul marinho que eu acho chiquérrima. Por que será que eu nunca usei azul marinho? Porque eu não sou chique, né? A gente pensa. Põe preto, né, gente? Azul marinho é o preto, gente mais cafona como eu, vai no preto. Banho energético, salvia. Dia da semana, segunda-feira. Bárbara, início do ano. Bola pra frente. Gostou? Dá um like e se inscreva no nosso canal da Universo. Beijo!